O Mauro tá ali bem pertinho do Geninho, ainda vamos tentar ver se o Geninho fala alguma coisa, né? Pouco provável, mas de ter o Geninho... Geninho, você talvez seja o que tenha menos culpa, mas costuma pagar por isso o técnico, né? Ah, mas com certeza, com certeza. Eu acho que esse negócio de culpa é uma coisa muito subjetiva. A gente machucada, renovação... É, mas você é o comandante, né? E você tem que assimilar as coisas. Você acha que não fica depois disso? Hã? Você acha que não fica no golício depois desse jogo? Não, eu acho que depois desse resultado eu peço pra sair. Bom, tá aí então, né, cara? É o que eu imaginava, né? É o que eu imaginava, e o Mauro Naves acaba de dar o toque com o Geninho. Ao que tudo indica, né? O Geninho vai pedir pra sair do Corinthians antes de ter... Já pediu. Já pediu. Antes de ter uma notícia desagradável.